Olá, seja bem-vindo à primeira aula da matemática comercial e financeira. Sou professora Mariane Souza, sou licenciada em matemática, mestra e doutoranda em ensino de ciência e educação matemática. Na aula de hoje, falaremos um pouco a respeito da matemática comercial. Então, para isso, a gente tem que entender qual a diferença entre matemática financeira e matemática comercial. Quais são as características de uma e de outra? Então, este é um pouco do foco da nossa aula. Então, a gente vai estar vendo alguns conceitos relacionados à matemática comercial. Então, vamos ao quadro agora, conhecer os objetivos da aula de hoje. Apresentar os conceitos de razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Além de apresentar esses conceitos, nós iremos resolver situações, problema, que envolvam esses conceitos de razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Mas você deve estar pensando, mas o professor acabou de falar que vai ver matemática comercial e não tem nada nos objetivos de matemática comercial. Então, o que é essa matemática comercial? Qual a sua característica? Então, para começar a nossa aula, a gente vai responder o seguinte questionamento. Qual a diferença entre a matemática financeira e a matemática comercial? Então, pensando nisso, que a gente vai desenvolver a nossa aula de hoje, refletindo sobre esse questionamento, entendendo qual que é a diferença de uma e de outra e as suas características. Quando nós falamos de matemática comercial, estamos relacionando as situações relacionadas ao comércio, como o próprio nome diz. Então, vamos conhecer a matemática comercial. Então, a matemática comercial, como eu acabei de comentar, lida com situações correntes no comércio. Então, são aquelas situações que, por exemplo, vão estar envolvendo situações de porcentagem. Um exemplo, uma situação que pode acontecer é um vendedor de uma loja, um lojista, comprar um produto por um determinado valor e, quando revender, ele visa lucro. Então, ele vai determinar a porcentagem de lucro e, com essa porcentagem de lucro, ele pode determinar o preço mínimo que ele deve vender o produto que ele comprou, para ele ter lucro. Então, quando a gente pensa na matemática comercial, a gente vai estar pensando em conceitos que vão envolver desde lucro, prejuízo, razão, proporção, regra de três e porcentagem, dentre tantos outros. Então, são conceitos que vão estar envolvendo essa parte de situações que envolvam comércio. Já a matemática financeira, como veremos agora, ela corresponde a técnicas que fornecem o estudo do valor do dinheiro no tempo. Com esse estudo do valor do dinheiro no tempo, a gente consegue pensar da seguinte forma. Por exemplo, se você compra, faz um empréstimo hoje, daqui a algum tempo, você não vai pagar no mesmo valor que você adquiriu o empréstimo. Por exemplo, se você pegou mil reais de empréstimo, depois de um ano, você não vai estar pagando mil reais. Você vai estar fazendo, vai ter um acréscimo de alguns valores para você pagar nesse final. Então, a matemática financeira vai estar vendo esse estudo do dinheiro no tempo, que hoje, por exemplo, vale mil reais, e daqui a um ano, quanto que vai estar valendo esse dinheiro? Então, são situações dessa natureza que a matemática financeira vê também. Além disso, a matemática financeira também ajuda a gente a analisar situações, o que é mais vantajoso fazer, às vezes, em relação ao financiamento, a uma prestação, dentre outras situações. A matemática comercial, a gente não falou de tempo, porque ela analisa a situação no tempo agora, não tem alteração de tempo, é sempre no mesmo período. Você avaliou, por exemplo, a porcentagem, é no mesmo período que você vai estar avaliando. Então, pensando nisso, vou apresentar para você agora a seguinte situação. No início do ano, um produto custava 80 reais, porém, devido a diversos fatores, às lojas que o revendem, necessitaram reajustar o valor de venda do produto. Então, vejamos o reajuste da loja A. A loja A reajustou o valor do produto para 95 reais. Já a loja B reajustou o valor em 93,50. Então, esses foram os reajustes que essas duas lojas tiveram que fazer com o produto. Analisando essa situação, a gente pode ver que há uma comparação entre dois números. Entre números, o valor inicial e o valor reajustado. Matematicamente, como trabalhamos com uma razão, com uma comparação, estamos trabalhando com um quociente chamado razão. Então, este é o primeiro conceito que a gente vai abordar na nossa aula. Vamos aos slides. Razão é o quociente, ou a relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza. Então, a gente pode expressar, por exemplo, a razão da seguinte forma. A razão, como ela é um quociente, ela vai ter o antecedente e o consequente. Ela pode ser expressa das seguintes formas. A, para B, usando esta terminologia, ou ainda usando dois pontos. Então, a gente pode encontrar essas representações para razão. Vejamos um exemplo. De cada 30 carros vistoriados, 7 estão em perfeitas condições. Qual a razão entre os carros em perfeitas condições? Então, queremos saber quantos carros em perfeitas condições temos? 7. Quantos foram os vistoriados? 30. Então, a nossa razão aqui é de 7 para 30. O 7 é o nosso antecedente e o 30 o nosso consequente. Então, veja ali como foi representado a situação. Ele quer saber a razão da quantidade de carros vistoriados com relação à quantidade... Desculpa, razão entre os carros em perfeitas condições com relação aos carros vistoriados. Por isso que a razão é de 7 para 30. Então, nós temos aqui essa primeira situação que vai estar utilizando uma razão. Então, veja como é interessante. Veja também como eu falei esse conceito. Eu não falei ali que era 7 e 30 avos. Eu falei que era 7 para 30, que é a forma que a gente vai estar expressando uma razão. Então, vamos continuar dando continuidade ao nosso estudo da matemática comercial. Então, acompanhe. Então, vejando isso, eu vou propor para você a seguinte questão para reflexão. A gente não tinha a nossa situação que falava o preço inicial do produto e o valor do reajustado na loja A e na loja B. Então, eu vou pedir para você agora determinar a razão entre o preço inicial e o preço reajustado. Tanto na loja A quanto na loja B. Então, é isso que você vai pensar agora e mandar sua contribuição. Reflita sobre essa situação. Como a gente pode expressar as razões entre o preço inicial, que era de R$ 80, e o preço reajustado, tanto na loja A quanto na loja B. Então, eu vou dar um tempo para que você invista as contribuições e logo retorne para discutirmos essa situação. A gente pode fazer um tempo para que você invista as contribuições. E aí 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 Nessa questão eu pedi para você apresentar qual seria a razão entre o preço inicial E o preço reajustado tanto na loja A quanto na loja B Então vamos ver como seria essa resposta Então a gente vai colocar aqui inicialmente a loja A O que nós sabemos da loja A? Nós sabemos que o preço inicial do produto é R$ 80,00 Qual que é o preço que ela teve que reajustar? R$ 95,00 Então esta é a razão com relação ao preço inicial e o preço reajustado na loja A R$ 80,00 para R$ 95,00 Já na loja B Temos o preço inicial que eles pedem o preço inicial E o preço reajustado Qual foi o preço da loja B? O preço da loja B foi R$ 93,50 Então estas são as razões tanto na loja A quanto na loja B Então veja por exemplo na loja A A razão entre o preço inicial que era de R$ 80,00 E o preço reajustado R$ 95,00 Então dizemos que a razão dos preços é de R$ 80,00 para R$ 95,00 Em que R$ 80,00 é o antecedente e R$ 95,00 é o consequente de acordo com o que a gente viu ali Então veja que ali eu utilizei uma forma de representar a razão Se eu tivesse usado a outra com dois pontos estaria certo? Estaria, acompanhe novamente Então poderia escrever como eu escrevi, utilizando dessa forma Ou ainda R$ 80,00 para R$ 95,00 Então são essas duas formas de representar uma razão Então são para rever mesmo a situação Que você pode estar expressando dessas duas formas uma razão Sempre lembrando quem que é o antecedente É o que está em cima na razão O nosso primeiro valor que nós estamos avaliando E quem é o consequente? O que está embaixo, como estamos expressando daquela forma É importante conhecer isso Para saber como que a gente vai estar trabalhando com razão em algumas operações Então agora, dando continuidade ao nosso estudo de hoje Vamos ver um outro conceito muito importante na matemática comercial Que é o conceito de proporção Uma proporção, ela é uma igualdade entre duas razões Então por isso que foi importante a gente conhecer o que é uma razão Porque a proporção, ela é uma igualdade entre duas razões E deve satisfazer a propriedade fundamental Qual que é a propriedade fundamental? O produto dos extremos é igual ao produto dos consequentes O produto dos extremos é igual ao produto dos meios Então com certeza você já deve ter ouvido essa fala aqui O produto dos extremos é igual ao produto dos meios Mas o que quer dizer isso? Então veja Temos aqui duas razões A para B e C para D Ela tem que satisfazer a propriedade fundamental O produto dos extremos A e D É igual ao produto Dos meios CD Então veja que aqui nós temos essa seguinte igualdade Nós temos aqui Que foi satisfeita a propriedade fundamental Lembrando Que B e D Devem ser diferentes de zero Então essa é a situação Como estamos trabalhando com a propriedade fundamental Sempre que nós falamos de proporção Ela deve satisfazer essa propriedade fundamental Porque a gente pode saber se é ou não uma proporção Então vejamos agora um exemplo Veja aqui 4 está para 6 Assim como 16 está para 24 Nós temos essas duas razões Estamos falando que é uma proporção Se é uma proporção Ela tem que respeitar a propriedade fundamental Ou seja O produto dos extremos 4 vezes 24 Deve ser igual ao produto dos meios 16 vezes 6 Realizando essa multiplicação Vamos encontrar que 96 E aqui também é 96 Ou seja, é igual Satisfez a propriedade fundamental das proporções Então veja que interessante essa situação Então a gente conseguiu ali verificar Que essas duas razões Elas formam uma proporção Pensando nisso Será que a gente pode pensar agora Numa questão para reflexão também Em que eu vou dar para você Duas razões E eu pergunto a você Elas formam uma proporção Por quê? Então avalie a situação Verifique se essas razões Realmente são uma proporção E justifique o porquê Delas serem uma proporção Então vou dar um minutinho Para você resolver essa questão E enviar essas contribuições Logo eu retorno Obrigado Obrigado E aí Como eu comentei, para saber se essas proporções, se essas razões formam uma proporção, a gente deve verificar se satisfaz a propriedade fundamental. Então, vamos fazer isso agora para poder justificar essa questão, se essas razões formam ou não uma proporção. Então, acompanhe. Observe que nós tínhamos as seguintes razões. 3 para 4 e 15 para 16. Ela, só para ser uma proporção, deve satisfazer a propriedade fundamental, que o produto dos extremos, 3 vezes 16, deve ser igual ao produto dos meios, 15 vezes 4. Fazendo 3 vezes 16, vamos encontrar 48. 15 vezes 4, 60. Este valor são diferentes. Logo, não é uma proporção. Por que não é uma proporção? Porque não satisfaz a propriedade fundamental das proporções. Então, ali nós tínhamos duas razões e elas não eram uma proporção. Então, isso a gente deve verificar. Como a gente tem duas razões, a gente não pode sempre afirmar que elas são uma proporção. Então, ela tem que satisfazer a propriedade fundamental, que é o produto dos extremos, é igual ao produto dos meios. Então, a gente multiplicou ali e verificou que deu um valor diferente, 48 e 60. Então, por isso que ali não é uma proporção. Então, vamos dar continuidade no nosso estudo com a matemática comercial. Vejamos um outro conceito. Agora, veremos o conceito de grandezas. Tem dois tipos de grandeza. A proporção direta, que refere-se assim. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando aumentando ou diminuindo uma delas, numa determinada razão, a outra aumenta ou diminui na mesma razão. Então, veja o seguinte exemplo. A velocidade média e a distância percorrida. Como a gente está falando de grandezas diretamente proporcionais, a gente tem que pensar assim. Se a velocidade aumentou, a distância vai aumentar. Se, por exemplo, uma outra situação em que diminuiu, também tem que diminuir. É sempre na mesma razão em que uma aumenta, a outra também tem que aumentar. Ou se uma diminuiu, a outra também tem que diminuir na mesma razão. Então, veja que a gente está fazendo assim. Aumenta, aumenta, diminui e diminui. É uma forma importante de você sempre se atentar nessas questões, que a gente vai ver um pouco mais para frente, com relação, por exemplo, à regra de 3, que é importante a gente determinar e saber identificar quando as grandezas são diretamente ou inversamente. Agora, eu falei de inversamente. O que quer dizer quando uma grandeza é inversamente proporcional? Uma grandeza é inversamente proporcional quando aumentando ou diminuindo uma delas, numa determinada razão, a outra diminui ou aumenta na mesma razão. Por exemplo, a velocidade média e o tempo de viagem. Veja como a gente trabalha com inversamente. O que aconteceu? Se a gente aumentar a velocidade média, o que vai acontecer com o tempo de viagem? Vai diminuir. Então, vejam, uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Isso sempre na mesma razão, certo? Que como a razão pode ser expressa de diversas formas, a gente pode estar relacionando ela a diversos conceitos. Então, como a gente está trabalhando com isso, com uma grandeza proporcionais, inversamente ou diretamente, a gente tem que pensar assim. Quando ela é inversamente, o que vai acontecer? Uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Ou uma vai diminuir e a outra vai aumentar. Sempre na mesma razão. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado e interpretar. Em algumas situações, muitas vezes, é dito lá, claramente denunciado. É feito de seguindo uma grandeza diretamente proporcionais, inversamente proporcionais. Mas, em outras situações, é questão de interpretação. Essa parte de interpretação é muito importante no estudo da matemática comercial e financeira. Você vai utilizar muito isso. Porque em muitas situações, dependem disso, da sua interpretação. Por isso que é importante ler, anotar os dados, retirar tudo o que você acha importante do enunciado, para assim ver e avaliar a situação. O que eu vou poder empregar para resolver essa situação? Então, são questões como essa, refletindo sobre essas situações, que você tem que pensar a importância de conhecer esses conceitos, saber diferenciá-los e aplicá-los corretamente. Então, é muito importante você conhecer, para entender como funciona. A gente viu ali como que é a razão. Depois, a gente viu o conceito de proporção, que vai estar envolvendo o conceito de razão. E veja agora que o conceito de grandezas proporcionais estão envolvendo o conceito novamente de razão. Então, agora, dando continuidade ao nosso estudo, vamos ver agora um outro conceito ainda envolvendo essas grandezas. Acompanhe. Que refere-se à divisão proporcional. O que é uma divisão proporcional? Dividir um número em partes proporcionais a vários outros é decompolo em partes proporcionais a esses números. Então, essa divisão é importante em várias situações, como a gente está pensando em dividir um número, uma situação, primeiro a gente começa a entender o que é essa divisão proporcional, para depois a gente ver alguns outros conceitos importantes, referentes a essa parte de divisão proporcional. Então, para entender esse conceito, eu trouxe alguns exemplos. Um exemplo referente à grandeza diretamente proporcional. Então, veja que aqui nós temos o número 720. Eu quero dividi-lo em partes proporcionais a esses três números. Se eu estou dividindo ele em três números, eu não conheço quais são essas outras partes que eu vou encontrar, nós vamos usar incógnios, ou seja, vamos usar letras, que serão x, y e z. Poderia utilizar outras? Poderia. Alotei x, y e z. Como eles são diretamente proporcionais, então veja a informação aqui, nós temos que elas são diretamente proporcionais. Então, a gente pode escrever ela da seguinte forma. x está para 4, assim como y está para 6, assim como z está para 8. O que a gente sabe? A gente sabe que se a gente está dividindo 720, então se eu somar x mais y mais z, tem que dar quanto? 720. Então, essa foi a informação, eu estou dividindo, e depois se eu somar, eu vou encontrar o 720. Tem uma propriedade que diz assim, em toda proporção, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Veja aqui cada uma dessas razões. Pensando nisso, a gente pode analisar a situação aqui agora. Utilizando essa propriedade, vamos fazer a divisão proporcional. Nós não conhecemos o valor do x mais y mais z? Conhecemos. Este valor é 720. Nós podemos fazer a adição aqui de 4 mais 6 mais 8. Então, veja como ficará. Então, nós temos aqui 720 sobre 18, 720 está para 18. Assim como x está para 4, assim como y está para 6, e z está para 8. Para resolver essa situação, a gente poderia inicialmente fazer essa divisão aqui. 720 dividido por 18, porque é uma razão não, quociente. Então, fazendo essa divisão, vamos encontrar 40. Como a gente está trabalhando com uma proporção, nós queremos encontrar um valor, nós vamos sempre fazer essa igualdade. Vamos pegar este valor nosso aqui e vamos igualar a cada uma dessas nossas razões. Primeiro, vamos igualar a essa, depois a essa, depois a essa. Aqui, aplicando a propriedade, veja, por exemplo, se a gente quiser aplicar lá a propriedade fundamental das proporções, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ah, professor, mas aqui não tem nada. Aqui tem um 1, tá? Então, fazendo isso, nós vamos encontrar que o nosso x é 160. Então, já encontramos o valor do x. E o valor do y? O valor do y é do mesmo modo. 40 igual a y para 6. Fazendo aqui a nossa multiplicação, 4 vezes 6, vamos encontrar que o nosso y é 240. Encontramos o valor do y. Agora, falta encontrar o valor do z, porque são três, então a gente quer dividir o número em três partes proporcionais. Então, fazendo aqui, 8 vezes 40 é igual a 320. Encontramos agora aqui os números, né, que a gente falou que tinha que dividir lá os 720 em partes proporcionais a três números. Determinamos quais serão essas partes. Os valores de cada um, ou seja, o valor do x, o valor do y e o valor do z. Eu apresentei a você agora o caso de dividir em grandezas diretamente proporcionais. E quando são inversamente proporcionais? Como nós realizamos essa situação? Então, acompanha o exemplo. Nós vamos dividir 210 em partes inversamente proporcionais a 3, 5 e 6. Então, se a gente quer dividir inversamente proporcional, a gente vai relembrar de um conceito lá que a gente pode imaginar no estudo dos números. Que todo número pode ser escrito como uma fração em que o denominador é 1. Nós temos isso. Mas por que você está fazendo isso, professora? Porque a gente vai trabalhar com inversamente proporcional. Nós vamos alterar os termos, a ordem dos termos. veja que o 1 vai para cima e o 3 vai para baixo. Então, se atente a essa situação quando estamos trabalhando com inversamente proporcionais. Nós iremos alterar a ordem dos termos. Por isso que é importante você prestar atenção e relembrar esses conceitos que a gente pode imaginar lá na educação básica, que você estava estudando matemática, matemática, que você viu que a gente pode escrever um número como uma fração de denominador 1. Beleza, professora. Você fez a divisão aqui dos três números que você quer encontrar. E o que mais a gente sabe dessa questão aqui? Analisando isso, nós queremos dividir quem? 210. Então, sabemos que se fazemos a adição de x mais y mais z, vamos encontrar 210. encontramos este valor, foi dado na questão. Então, do mesmo modo que fizemos a divisão proporcional lá com grandezas diretamente proporcionais, com inversamente a gente vai usar também a seguinte propriedade. Em toda proporção, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Então, ela vai estar auxiliando essa propriedade na divisão proporcional. Como a gente vai fazer isso? Veja que nós temos o valor do x mais y mais z. E esse valor é 210. Mas, e este valor aqui do nosso consequente, nós não temos isso. Agora, a gente vai ter que relembrar como fazer uma adição em que nós temos ali, vamos dizer assim, para associar a ideia. Frações. Beleza, professora? Mas, como a gente faz essa adição, ali os denominadores são todos diferentes, não tem como fazer adição nisso. Veja que, nesse estudo, quando a gente está trabalhando com divisão proporcional, algumas questões, a gente tem que relembrar algumas operações essenciais do cálculo de fração, como adição de fração, divisão, multiplicação. Então, esses conceitos eu vou estar relembrando com vocês, associando a ideia de razão, certo? Vamos estar empregando esses conceitos nessa parte. Então, para fazer aquela adição ali no nosso consequente, que nós temos três frações, vou mostrar para você como realizar esse cálculo utilizando a calculadora científica. Então, acompanhe na câmera de documentos. nós temos aqui uma calculadora científica e vamos fazer esta adição. Então, a gente liga a nossa calculadora e vamos inserir os dados, ou seja, um, deixa eu mais aqui, um, um. Nessa tecla aqui, ó, a gente escreve ele como uma fração. Vou aproximar só para você ver qual que é a tecla. Esta daqui, ó, A, B, C, certo? Então, é essa tecla que você vai procurar, você vai procurar uma tecla que represente como fração. então, continuando o nosso cálculo aqui, vamos ver um, vamos apertar essa nossa tecla, então, veja o símbolo que ficou aqui. Qual que é o nosso primeiro? É o 3, mais 1, 5, mais 1, 6. Isso é igual 7 para 10, a nossa razão. A calculadora científica tem a vantagem de fazer alguns cálculos auxiliar a gente. Nós sabemos que em muitas situações a gente não tem uma calculadora e é necessário saber como realizar esses cálculos. Para fazer essa adição, como os denominadores são diferentes, que conceito você teria que relembrar? O conceito de mínimo múltiplo comum. E fazer o que? Encontrar o valor do mínimo múltiplo comum e depois dividir este valor pelo nosso denominador consequente e multiplicar pelo nosso numerador que a gente encontraria esse valor. A vantagem de a calculadora científica vai estar auxiliando nossos cálculos agilizando, porque a gente quer uma divisão proporcional. Então, identificando este valor que está lá no nosso consequente vai estar ajudando a gente. E veja outra vantagem também. A calculadora científica já dá o valor na forma de fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Uma fração irredutível é aquela que está mais simples possível. A gente não tem como mais fazer nenhuma simplificação porque ela já está toda simplificada. Então, o 7 para 10 já é a fração irredutível, já está pronta para trabalhar. Na matemática a gente sempre busca valores mais simples possíveis. Então, por isso que é importante você saber fazer alguns cálculos, relembrar, usar os recursos que nós temos com uma calculadora científica para ajudar a fazer alguns cálculos auxiliares. Não é todo o procedimento, estamos fazendo cálculos auxiliares usando a calculadora científica. Então, vamos dar continuidade à nossa resolução. Então, veja que aqui nós já colocamos o valor que encontramos na nossa calculadora, né? O 7 está para 10. E determinamos que x mais y mais z é 210. Isso foi dado para a gente denunciado. O que vamos fazer agora? Do mesmo modo que fizemos lá na divisão com divisão proporcional, diretamente proporcional. Vamos pegar este nosso valor e igualar a cada uma dessas outras razões. Então, observe, nós temos aqui a seguinte situação. Veja, o que a gente pode empregar? o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Fazendo isso e depois realizando as operações, veja que nós estamos trabalhando, buscando determinar o valor da incógnita x. E eu não quero saber 7 para 10 de x, eu quero saber só o x, por isso que aqui já está dividindo, tá? Observe, de novo, Agora temos uma divisão de frações. Temos aqui uma divisão. Vamos encontrar o valor do x, eu vou ter que fazer a divisão entre essas duas razões que pode ser relembrado com o conceito de divisão e difração. Como a gente faz a divisão? Primeiro, a gente vai realizar aqui a multiplicação, que vai dar 210 sobre 3. Então, 210 para 3 está para 7 para 10. Fazendo isso, temos que fazer essa divisão. Que divisão? 210 está para 3 e 7 está para 10. Como ali é uma divisão, a gente pode relembrar como faz uma divisão de fração, mas vamos fazer da seguinte forma, vamos copiar a nossa primeira razão e multiplicar pelo inverso da segunda. O que é inverso mesmo que a gente acabou de ver? este daqui vai para cima, ou seja, vai tomar o lugar do nosso antecedente e o 7 vai dar o lugar do nosso consequente. Ao fazer essa operação aqui, nós vamos ser 210 vezes 10. Por que vezes 10? A multiplicação é reta. 210 vezes 10 dá 2.100. Dividido por 21, vamos encontrar que o nosso x é igual a 100. Então, encontramos aqui que o nosso x é igual a 100. E vamos fazer esse mesmo procedimento por y. Então, veja, o y é do mesmo modo. Vamos fazer essa operação, relembrando lá a propriedade fundamental das proporções, fazendo essa multiplicação que 210 vezes 1 dá 210 sobre 5 e 7 para 10. Fazendo a divisão, como a gente faz a divisão mesmo? Copia 210 para 5 e multiplica pelo inverso da segunda. Quem quer a segunda? 7 para 10. Então, o inverso é 10 para 7. Fazendo a operação, vamos encontrar que o nosso y é igual a 60. Encontramos agora o valor do x e do y. Falta o valor do z também. O z é do mesmo modo. Realiza aqui a nossa operação. Vamos encontrar 210 para 6, certo? Porque aqui a gente já faz a multiplicação 210 vezes 1 dá 210 mesmo. Então, 210 para 6 que é uma divisão, né? Veja, então a gente vai copiar a primeira, 210 para 6 e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vezes 10 7. Então, é o inverso da segunda. Ao fazer isso, vamos encontrar que o nosso z é igual a 50. Agora, nós determinamos o valor do x, do y e do z. Veja que interessante. Tem que tomar muito cuidado com as operações. É interessante como a gente realiza os cálculos, relembra conceitos, puxa conceitos lá da educação básica, de como operar com frações. E quando fazemos uma divisão inversamente proporcional, algumas vezes a gente recorre a conceitos de fração. Assim como também a divisão proporcional. Porque poderia ter pedido para você dividir um número em partes proporcionais a meio, a um quarto. Não poderia ter feito isso também? Então, são situações que você tem que recorrer e às vezes relembrar como faz. E como eu comentei, uma calculadora às vezes auxilia em alguns cálculos. Mas em algumas situações que você pode ser colocado, como por exemplo um concurso, infelizmente não temos uma calculadora para nos ajudar. Por isso que é importante saber realizar esses cálculos com frações. Então, dando continuidade ao nosso estudo, vamos ver uma aplicação da divisão proporcional. Então, acompanhe. Uma aplicação é a regra de sociedade. Esse conceito é muito interessante. Imagine a seguinte situação. Você e um amigo fizeram uma sociedade, cada um investiu uma parte em uma determinada situação e depois de um tempo vocês tiveram, por exemplo, um lucro. Então, vocês vão dividir esse lucro. Só que cada um falou assim, mas eu vou investir mais, então eu devo receber um pouco mais do que você. Então, essa é a questão da regra da sociedade. Vai levar em conta o valor que cada um investiu no início. Então, essa é uma situação que a gente vai estar pensando com relação à regra de sociedade. Então, vamos entender um pouco melhor a situação. Vamos ver o seguinte exemplo. Três sócios empregaram, respectivamente, os capitais de 18 mil, 22 mil e 500 reais e 27 mil reais. E obtiveram um lucro líquido de 27 mil reais. Qual será a parte de cada um? Seria muito mais fácil, por exemplo, falar assim, a gente teve um lucro de 27 mil reais. Então, vamos dividir por três, já que é três sócios, cada um vai receber 9 mil. Não, mas o que investiu mais vai falar assim, mas isso não é justo. Eu investi mais dinheiro. Então, pensando nessa regra de sociedade, nessa situação, nós temos essa divisão proporcional de acordo com os valores. Na maioria das situações, quando envolve regras de sociedade, é dado como é realizado essa divisão. Se ela é feita por uma divisão diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, é uma questão que já acaba sendo dada no nosso enunciado. Então, a gente vai para resolver essa regra de sociedade, essa situação onde teve três sócios, cada um empregou um valor e tiveram um lucro de 27 mil, quanto que cada um vai receber? O sócio 1, 2 e 3. Então, vamos analisar a situação. Então, como vimos ali, cada um investiu um valor e querem dividir um lucro de 27 mil reais. Então, se é fazer, vamos fazer uma divisão proporcional, nós temos que determinar qual será a razão do valor que cada um vai receber com relação ao que cada um investiu. Essa é a ideia da razão. Então, nós temos aqui o que cada sócio vai receber, X, Y e Z. O que eles estão dividindo? 27 mil reais. Então, X mais Y mais Z é 27 mil reais. Então, empregando lá as propriedades que a gente viu com relação à divisão proporcional, diretamente proporcional nessa situação aqui, nós temos X mais Y mais Y mais Z, que nós sabemos que é o valor que eles estão dividindo, ou seja, que é 27 mil reais. Então, este valor aqui é 27 mil reais. E nós podemos realizar a adição destes valores aqui, 18 mil, 22 e 500 e 27 mil. Veja que aqui nós temos cada uma das nossas razões. Aquela propriedade lá que nós vimos que é a soma dos antecedentes, dos antecedentes está para a soma do consequente, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Fazendo a operação aqui, nós vamos ver que X mais Y mais Z é 27 mil. Foi dado isso. Quanto que cada um empregou na sociedade? 18 mil mais 22 e 500 mais 27 mil. Ou seja, 67 mil e 500. Nós podemos aqui realizar a divisão. Nós podemos fazer esta operação aqui. Fazendo esta operação e depois levando em consideração cada uma destas razões aqui, nós vamos analisar a situação. Então, observe. Fazendo esta divisão, vamos encontrar 0,4. E nós temos aqui a nossa primeira razão. X para 18 mil. Nós podemos empregar a propriedade fundamental. Ao fazer isso, nós vamos ter que X é igual a 18 mil vezes 0,4. Que vamos encontrar ser igual a 7 mil e 200 reais. Fazendo a mesma coisa para o Y, nós vamos encontrar que o valor é qual? 0,4 vezes 22 e 500 vai ser 9 mil reais. E o valor do nosso Z? 27 mil vezes 0,4. Nós vamos encontrar o valor de 10 mil e 800 reais. Então, esses são os valores que vamos encontrar para cada um dos sócios. Daria também para determinar as porcentagens. Por exemplo, o que cada um investiu corresponde a quantos porcentos do total investido e determinar depois o lucro. Mas a gente está por passos vendo primeiro o conceito de regra de sociedade que refere-se a uma divisão proporcional. Então, ficou justo ali a divisão do lucro pelos três sócios. Cada um recebeu uma quantia de acordo com o que foi investido. Então, agora, eu vou propor a você a seguinte questão para a gente resolver. É uma atividade. Temos aqui dois irmãos, o João e o Pedro, que eles investiram 3 mil reais e 9 mil reais na compra de um veículo que custou 12 mil. Anos depois, eles venderam um veículo por 10 mil e dividiram o valor de venda de forma diretamente proporcional ao valor que cada um investiu na sua compra. Quanto cada irmão irá receber com a venda do veículo? Então, veja que aqui temos que cada irmão investiu um valor. Eles venderam um carro e tem que dividir agora de forma diretamente proporcional de acordo que cada um investiu na compra do carro. Então, analise a situação, avalie o que foi dado a você e resolva essa questão logo retorne para que possamos resolvê-la junto. para que possamos e resolvê-la junto e resolvê-la junto E aí E aí Para mediar a nossa aula, vou dar algumas informações a você que é importante para você poder acessar e estar dando continuidade à nossa interação durante a aula. Então acompanhe. Então é interessante você acessar o Skype da tutora, está ali o e-mail dela e depois da nossa aula nós temos uma prova, que é a prova do professor Antônio, que é a prova de planejamento tributário. Então é necessário que você acesse também esse outro e-mail para poder ter a mediação durante a prova. Então veja que agora você tem que acessar o Skype da nossa tutora para ela dar a mediação durante a nossa aula e em seguida o chat da prova com o professor Antônio por meio também daquele outro e-mail. Então é via Skype que vai ser feita a realização da mediação na nossa aula e depois a mediação da prova. Então agora vamos resolver a situação apresentada a você. Veja que foi dado aqui uma questão, né? Já temos cada um que tinha investido 3 mil e o outro investido 9 mil, compraram um veículo de 12 mil e venderam depois por 10 mil reais. Então podemos chamar o João de X. Ai professora, mas eu queria chamar ele de J, eu posso? Pode chamar o João de J, não tem problema. E o Pedro de Y, poderia chamar ele de P? Poderia, não tem problema nenhum. É anotação também, você escolhe a forma que você vai estar chamando as incógnitas. O que nós temos? Nós temos que cada um vai fazer uma divisão, então o valor que vai receber está para o valor que cada um investiu. Então temos aqui X está para 3 mil, assim como Y está para 9 mil. E que nós temos o valor do carro que foi vendido, né? O valor do carro é 10 mil reais. É este valor que ele quer dividir. Então, empregando a ideia lá da divisão proporcional, na nossa regra de sociedade, vamos fazer X mais Y está para 3 mil mais 9 mil. Assim como X está para 3 mil e está para Y para 9 mil. Nós sabemos que o valor que ele vai comprar é de 10 mil reais. E qual que é o valor que eles empregaram? 12 mil. Então aqui, vamos poder fazer algumas operações. Poderíamos realizar aqui uma divisão. A gente pode cortar todos os zeros iguais e fazer 10 divididos por 12. Neste valor, nós vamos encontrar um valor que tem várias casas decimais. Uma coisa importante que eu vou estar informando a você é com relação a essa parte de quantidade de casas decimais. Observe que ali eu usei 6 casas decimais. A quantidade de casas decimais vai estar interferindo bastante no nosso valor. Isso com relação a aproximações. Tanto na matemática financeira, como vamos ver no desenvolvimento da aula, há situações que vamos ter valores aproximados. Quando isso acontece, isso é devido à quantidade de casas que estamos utilizando. Vou utilizar 6 casas. 6 casas é um bom número, dá um valor mais próximo do que está acontecendo. Se você quiser utilizar todas as casas decimais que aparecem no seu calculador, você pode utilizar. Então você sempre tem que analisar valores aproximados. Então você quando, por exemplo, vai buscar uma resposta, tem que verificar aquilo que você achou mais próximo do que aquele valor que você encontrou. Então lá às vezes tem umas alternativas, aí eu não achei aquele valor ali. Então é só você fazer essa análise e verificar qual está mais próximo. Em algumas situações dá valores diferentes de centavos, isso com relação a poucos, usando algumas casas decimais. Então vamos continuar então resolvendo a situação. Fazendo a multiplicação de 3.000 vezes 0,8333, vamos encontrar 2.500 reais, que é o valor que o João vai receber. Já o Pedro, como ele investiu mais, ele vai receber 7.500 reais. Então este é o valor que o Pedro vai estar recebendo no final. Então agora a gente já conheceu o que é uma regra de sociedade. Vai estar utilizando o conceito de divisão proporcional. Agora se você investir um valor num amigo seu e investir o outro, vocês não precisam dividir o lucro, por exemplo, por 2. Faz uma divisão proporcional com relação a que cada um investiu. Então agora, na continuidade do nosso estudo, vamos ver um conceito importante também, que é o conceito de regra de 3. A regra de 3 simples é um processo utilizado para resolver problemas que envolvam pares de grandezas direta ou inversamente proporcionais. Em 10 dias de trabalho, um operário ganha 350 reais. Quanto deverá receber por 30 dias de trabalho? Uma coisa importante que a gente deve observar nesse enunciado, não foi dito se é diretamente ou inversamente proporcional. Isso é caso de interpretação. Então é necessário você ler com muita atenção a questão, retirar os dados e avaliar a situação. Então vamos continuar resolvendo esse exemplo. Vamos aqui, nós temos dias e ganho. Eu tenho 10 dias e eu vou ganhar 350. O operário ganha 350. Se ele trabalhar por 30 dias, quanto que ele vai ganhar? Então a gente vai fazer um seguinte esquema. Na coluna que tem o X, nós vamos colocar uma seta para baixo. E isso na coluna que tem o X. Agora a gente vai avaliar a situação, verificando se é direta ou inversamente proporcional. Se eu trabalhei 10 dias, eu vou ganhar 350. Se eu trabalhar mais dias, o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar mais. Então aumentou a quantidade de dias, aumentou o ganho. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Então eu vou colocar a seta para baixo. Então é só para fazer essa notação. Preste muita atenção. É uma questão de interpretação. Sempre que a gente vai começar a fazer uma regra de 3, a gente coloca do lado da coluna que tem o X, uma seta para baixo. E vai analisar. Se for diretamente proporcional, as setas são para baixo, as duas setas. E agora a gente vai continuar resolvendo. Então acompanhe. Como as duas setas são para baixo, a gente pode fazer a seguinte relação. Então, 10 está para 30, assim como 350 está para X. É só multiplicar cruzado. E vamos encontrar que é 10X igual a 10.500. Então o nosso valor de X vai ser 1.050 reais. Então é este o valor que o operário vai ganhar se trabalhar durante 30 dias. Então veja como ali resolveu uma situação. Copiamos nossas proporções, multiplicamos cruzado. Ou seja, utilizamos lá a propriedade fundamental. Encontramos que o funcionário vai ganhar 1.050 reais se trabalhar durante 30 dias. Então agora a gente vê um exemplo de diretamente proporcional. E inversamente. Como a gente pode avaliar a situação? Então acompanhe. Uma obra pode ser feita por 36 operários durante 15 dias. Quantos dias demorarão 54 operários para fazer a mesma obra? Então aqui temos a quantidade de operários, 36. E temos a quantidade de dias que eles levam para fazer a obra, 15. E está perguntando para 54. A gente não sabe. Então a primeira coisa que a gente faz é colocar a seta para baixo na coluna que tem a nossa incógnita X. E agora vamos avaliar a situação, se ela é diretamente ou inversamente proporcional. 36 operários trabalham durante 15 dias. Se eu aumentar a quantidade de operários, vai aumentar ou diminuir a quantidade de dias? Vai diminuir. Ou seja, é inversamente proporcional. Seta para cima. Então veja como a situação analisou, mudou agora. Aumentou a quantidade de dias, aumentou a quantidade de funcionários e diminuiu a quantidade de dias. Então a seta é para cima. Porque grandeza é inversamente proporcional. E como realizar a operação? Então acompanhe. Como é inversamente proporcional, a gente tinha a seguinte relação. 36 está para 54, sobre 15 para X. Então a gente colocou as duas setas. Uma para cima, uma para baixo e uma para cima. Quando tem isso, a gente vai inverter os termos. É inversamente proporcional. Então dá 54, sobre 36, igual a 15, sobre X. E vamos multiplicar. Cruzado. Ao fazer isso, vão ser 54X e 36 vezes 15, 540. Então X é igual a 10 dias. Mas professora, tem automóvel de fazer quando é regra de três simples? Tem. A gente tem essa proporção aqui, analisando a situação. Se a gente sabe que ela é inversamente proporcional, a gente pode multiplicar reto. Ou seja, 36 vezes 15 é igual a 54 vezes X. Analisa a tabela aqui. 36 vezes 15, 54 vezes X. Então tem essas duas possibilidades. Ou a gente inverte a ordem dos nossos termos e depois multiplica cruzado. Ou multiplica reto direto. Então tem essas duas possibilidades. Mas muita atenção. Porque se você interpretar de forma errada, por exemplo assim, ele é inversamente proporcional. Ok, só vou multiplicar cruzado. Não, você tem que inverter os termos e multiplicar cruzado. Ah, mas é inversamente proporcional. Então pode multiplicar reto. Então, se você inverteu os termos, multiplica cruzado. Se você não inverteu, multiplica reto. Então tome muito cuidado quando é inversamente proporcional, tá pessoal? É interessante que você perceba essa situação e consiga analisar, identificar a diferença. Então agora, vou propor para você a seguinte atividade. João, quando chega à sua oficina de aterzanato, leva meia hora para arrumar suas ferramentas e depois inicia imediatamente o trabalho. Nesse trabalho, João produz 12 peças a cada 20 minutos. Certo dia, João chegou à oficina às 8 horas da manhã e trabalhou sem parar até sair da oficina ao meio dia. Qual o número de peças que João produziu nesse dia? Então analise a situação. Avalie as informações, interprete. A questão de regra de 3 é puramente interpretação. Você tem que tomar muito cuidado com a sua interpretação. Leia com atenção a questão, tire os valores que são necessários. Na matemática, não é só pegar um monte de números e jogar em uma fórmula. A gente tem que interpretar e saber utilizar os nossos recursos, ou seja, saber o que eu vou empregar. Então é necessário que você conheça, retire os dados corretamente e assim faça os cálculos. Então vou dar um tempo para que você resolva essa atividade e logo retorne. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto